Se você é Papai Noel, eu sou a Pamela Anderson. No mínimo, o Papai Noel virou cliente do Gonzo. Só pode ser pra estar quebrado no meio do mato. Chegar numa época dessa e você ser surpreendido com um brinquedo. Ah, eu acho que é muito bom pra nossa comunidade, pras crianças, porque aqui é muito carente de tudo. Show e Roda. Oferecimento Bardal. Tchau.